Olá Youtubers, vamos começar, vou fazer um vídeo, hoje vai ser a rubrica de comprinhas feitas nos últimos tempos, desde o mês em que estamos e então vamos lá começar. Bem, perdi a cabeça e eu fui, saldos, vamos lá aos saltos e comprei bastantes coisas em saltos, comprei coisas em saltos e coisas em saltos e vou começar com uma sequência, foi a sequência de compra, as lojas que eu fui e no início do mês fui a Kiko, a Kikozinho, nesta actologia. Então, o que é que eu comprei na Kiko? Comprei cremes eyeliners, comprei o Emberland Green, que é o número 1, que ainda há venda que eu vi, ainda há venda não, na Kiko e ele é assim, esta cor e ele tem esta cor aqui, ok? Depois, o número 2, que é o Bright Blue, assim, ok, acho que dá para ver, e ele é esta cor assim, eles são todos a waterproof, são a prova d'água, são bons, já experimentei este azul e já experimentei este, que é o número 3, o Midnight Blue, acho que é assim que se chama, exatamente, e ele é assim, agora, eu já usei, já usei no dia-a-dia e ele dura muito bem, gosto muito, 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 muito. Também, como fizemos a compra, comprei os 4, este é o número 4, Drac Purple, acho que é assim, e ele tem esta cor, também ainda há venda nas Kiko's, eu acho que eles valem a pena, porque eles duram bastante, as faço um dia todo com, pelo menos com as o passeio, agora conseguem, não sei, mas não o fizemos. Este, este e o verde ainda há venda na Kiko, se quiserem ir lá ver, comprei também na Kiko, eu fui lá, fica louca. Este verniz, assim, laranja, este laranjinha, ele é o 280, não sei se isto vai focar, mas espero que sim, comprei o 301, vou afastar aqui da cor, ele tem assim um glow, assim, um brilhozinho, e aqui tem, é o 301, comprei o 270, que é o que eu tenho nas minhas unhas, aqui, e ele é assim, tem os brilhos, comprei um magnético, que é o 707, assim, brilhos, e comprei a chapinha magnética, que ela é assim, e por acaso faz um efeito fixe, temos é que esperar 30 segundos mesmo, juntinho à unha, sem tocar, juntinho à unha, e ele vai funcionar. Comprei, sei, ui, já me ia fugir, sem efeito nenhum, o 304, que é o que eu tenho por baixo daquele brilhante, aqui, 304, e ele é assim, que é um prateado, e tenho dois de carcalar, e acabou. Dois de carcalar, que é um preto, que é o 612, e outro carcalar, que é o 613. Agora, posso-vos dizer que, estes brunis aqui, custaram-me 2,5€, não sei se eles agora estão a 1,5€, mas acho que agora todos os brunis estão a 1,5€, e este, bem, pelo menos, pelo menos este aqui, o laranja, custou-me 2,5€, mas eles agora estão todos a 1,5€. Ok, ok, daqui que foi isto, depois fui à Stradivarius, e comprei esta bolsa, não sei se vai dar para ver, esta bolsinha aqui, ela é muito gira, é muito gaitosa, é tipo tiracolo, e eu adoro este rosa, ele tem estes efeitos aqui, e diz aqui dentro, a Stradivarius, uma chapinha, e eu adoro-a, é muito, muito gira, tipo tiracolo, adoro-a, ok. Depois, foi à lojinha da Janina, em Guimarães, senti o Murcial Triângulo, loja número 43, se não estou em erro, vão lá, vão à lojinha online, 4 baratos, tudo barato, e uma simpatia, que é uma coisa louca, acabou. Fui lá a comprar o BB Cream, isto também foi no início do mês, comprei o BB Cream, que tem fator 25, eu tinha-lhes dito que ia comprar, e comprei ela à visão, que já tinha chegado, e eu, pumba, fui lá para o Pasco, e é lindo, é mesmo bom, se eu soubesse, já lhe tinha pedido mas é bom, a sério, é muito bom. Ok, a lojinha da Janina, foi comprei até agora. Ah, estes crames de eyeliners, não sei se vos disse, da Kiko, custaram 1,5€ cada um. Os vernizos já disse, o BB Cream custou 16€ na lojinha da Janina, e custa os 16€, tá? Depois fui à Sephora, estes artigos, estes artigos que eu falei, o BB Cream, e estes não estavam em salvo, porque eu comprei o Fulcital, e já vos falei, que é o Beige Doré, que é o, acho que é o D30, da Sephora, é um pouco matificante, estava a precisar, e comprei, então, um para lápis, porque eu tenho lápis que, a Sephora, que nem neste, a para lápis não, que são os pequeninos, olha, enfim, é terrível, não sei como é que eu vou pagar aqui. Pronto, depois, sem me ver aqui nas minhas copiagens, no Continente, está nestes aqui, no Continente, fui ao Continente, e comprei umas bandas faciais de tirarmos o buço, porque eu tenho preguiça de pôr o outro produto também, da My Level, que é a cera para derreter no micro-ondas, que é fantástica para tirar as axilas, e comprei, então, estas bandas, já usei, e são mesmo boas, elas tiram mesmo bem, traz 10, ou seja, dá para, no máximo, 20 aplicações, 20 vezes, e também são muito boas, e elas gostaram, nestas bandas faciais, 1,89€, vale muito a pena, 15 vezes. Depois, fui à loja C Cosméticos, que há aqui em Fave, no Leclerc, agora não sei onde é que há, e comprei este Roll-On, é um Collin Roll-On, assim, da Essence, da linha My Skin, e ele, é assim, e ele é para descongestionar as olheiras, ele é assim, ok, e tem, tem 15ml, e tem o, aqui, o Roll-On, que é frio, ai, entrou um calmeiro, e tem um cheiro, não é desagradável, tem um cheiro, que provavelmente é bom que seja, não parece que me empreteu aqui um bocadinho, nem sei, ok, pronto, comprei isto, que é para experimentar, pronto, vou-vos dar uma opinião, ainda não o utilizei, e ele custou, este aqui custou 3,35€, por isso, se valer a pena o preço, depois comprei o Pure Skin, que é tipo, não é um BB Cream, é mais ou menos um BB Cream, mas ele é especializado para pessoas com pele oleosa, e com problemas de acne, neste momento não tenho muito acne, mas, normalmente sim, é, agora deixei de ter, mas pode ser que eu tenha alguma crise, e, então, eu comprei para experimentar, ele é assim, ele é o produto eleito, eleito 2012, aqui tem a etiqueta, e ele é assim, nesta embalagem, e assim, ok, ele tem esta cor, ele é muito líquido, é muito, tem um cheiro intenso, por isso, penso que seja muito, muito eficaz, não sei, vou experimentar, vou-vos dizer qualquer coisa, e ele parece que trata mesmo, não dá para ver, não dá para ver, rigorosamente nada assim, mas ele parece que é mesmo eficaz, e este, cremesina então, do tratamento de espinhas, com core, custa R$2,55,00 e traz, quanto é que tu trazes? Tu trazes 50ml, portanto, vale super a pena, se ele funcionar, funciona, vá lá, vá lá, então, comprei, na S, da Essas, nesta loja, C Cosméticos, este blush líquido, que eu estou apaixonada, estou apaixonada, ó, uso, um pincel da Costal Sands, este aqui, que eu não gostaria de dizer, que é este aqui do All Fiberzinho, que é o aqui, ó, assim, o uso, ele é fenomenal, eu vou vos mostrar como, é um fenómeno, ele parece uma gelatina, não é? Uma gelatina, não sei se vocês estão a ver, porque eu não consigo ver o que é que está a aparecer na câmera, não se espero em que siga, pronto, ele parece uma espécie de uma gelatina, eu aplico-lhe o pincel assim, ok, assim, e depois vou com o meu rosto, dou umas palmadinhas, assim, não sei se dá para ver, e, deslizo, e fico, não sei como é que está a aparecer aí, mas fico com um tom, mais rosado, assim, e basta uma pequena gota, estou apaixonada, esta da linha, eu vou ver se quer um por outro, é da linha Vampire's Love, ele costuma apenas R$19,99, vale super a pena, eu adoro esta cor, uso o Viva Cream com este blush, porque parece completamente natural, mesmo, a cera, parece natural, parece uma maquiagem, parece que temos nada na cara, no rosto, e vale super a pena, comprem, porque se encontrarem, porque não é fácil encontrar, e comprei este lápis cajal, da Essence, que é, um nude, sim, está aqui para o meio, eu não vou estar dizendo naquele tab, porque, eu não consigo ver, e este lápis cajal da Essence, é o número, 19, all in want, e ele, custou 1,49€, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, apres, comprei, este utensilus aqui, estes utensílios, o que é que eu vos vou dizer deles, eu comprei numa loja de artes, isto normalmente, é para fazer, texturar, mas eu, como não tenho, aquela ferramenta, que me está a falhar nome agora, para as unhas, fazer as bolinhas, eu comprei estas ferramentas, que tem mais grosso, mais fino, mais fininho, mais fininho, mais grosso, para fazer as bolinhas, nas minhas unhas, enfim, do jeito, gostaram, um euro e meio, um euro e quarenta, os dois juntos, e eu, e a, não é muito fácil de encontrar, eu não estou a lembrar do nome, não sei porquê, mas, vale a pena, e eu, não, tenho que levar, tenho que levar, tenho que levar, e trouxe, trouxe, vale a pena, e nessa mesma loja de artes, comprei, eu não sei se está a fazer, estou agora em oitenta, isto é para depois, tirar e, e fazer o buço, porque eu estou sempre a partir as minhas, e a perder, a descer a quente, então dá jeito, é qualquer coisa, para misturar, qualquer coisa, ok, foi aí tudo, descer cosméticos, depois, fui, a séfora, e perdi a minha cabeça, pronto, foi aí que eu perdi a minha cabeça, fui aos saldos, fui ontem, não tenho, por isso não tenho, muito para vos dizer, e vamos começar, então, vou começar, por este saquinho, que foi na séfora de Guimarães, e eu, fiz-me de louca, e comprei, quatro batons, gloss, é verdade, e eles estão todos sujos, comprei este tom aqui, aqui, não sei se é para ver, e ele é assim, ok, eu penso que dei para ver, não sei, este tom, não sei se consegue se ver, e ele é o, é da linha Atitude Glamour, e é o Dolce Nude, que é o, o IA 20, ok, que é a 20, ah, não sei se vai para, eu não vou mostrar, eu vou só mostrar, aqui a cord, ok, e depois, o batom, e este é o, Mouf, Emotion, assim, que é o, Genove, isto tem uma das minúsculas, as embalagens, são lindas, não é? depois comprei, este aqui, este tom mais escurinho, mais fechado que o outro, penso que é este, que é mais fechado, ele é assim, tem muito, tem bastante produto, e ele é o, o G10, que é o, sentimental rose, ele é assim, até que eu vou vos fazer um vídeo, de batons, isto não é preciso, eu vos disse, ok, assim, e este é, um natural rose, pronto, é um, um nudo, um nudo, fugir para a rosa, e ele é, um, Brilliance Gloss, pronto, Gloss, quatro batons, então, na Sephora, ok, e o meu namorado, veio comigo, é verdade, nos e merece, e nos outros também, e o que é que ele me ofereceu? Um kit da Benefit, que é o kit, de Pretty, com a Mité, de Benefit, ele custava, 49 euros, e o meu namorado, ofereceu-me por 32 euros, hã? Grande desconto, e a Luzinho Guimarães, está,